Reflexo Na procura de um assunto Me vi perdido olhando para mim no espelho Tentando entender O que o meu olhar estava me dizendo Quais coisas estava desta vez querendo me contar E quais das minhas fragilidades estava a demonstrar Após esse olhar Eu encontrei um sorriso E atrás desse sorriso Eu avistei esperança Fé E crença em dias melhores Um pouco mais cedo Desabafei com um amigo Sobre a quantidade de obstáculos que a vida me propôs Nesses últimos anos E que eu estou surpreso e feliz De estar de pé Após todos eles E ainda me pegar sorrindo E querendo viver o amanhã Pois há algum tempo atrás Me disseram que esses sorrisos Que encontrei em meu reflexo hoje Seriam possíveis Mas que teriam que ser conquistados Confesso não ter acreditado com todo meu coração Só que para minha felicidade eu estava enganado Pois agora estou aqui Me olhando sem grandes pesares E já gosto do que vejo Do que sinto Do que interpreto Do que desejo E do que espero Em minha estrada Com meu amigo Jesus Lhe peço Que confie no que digo E tenha força para lutar Coragem para mudar E fé Para seguir em frente Pois você Nunca Estará sozinho Eu não estou Eu nunca estive Um bom fim de semana Que Deus o abençoe Um grande abraço Com cheiro de carinho Mensagens O despertar Amém Amém Camila